De autógrafos, tá aqui hoje no Pânico, Marcelo Rezende. Grande Marcelo Rezende, tá aqui com a gente, ele que já trabalhou nos principais veículos de comunicação, já trabalhou na Globo, já trabalhou na... Abril. Na Abril, já fez... Abril, Outubro, Janeiro. E agora tá contando um pouco da sua história, dos bastidores das grandes investigações. Tem cada uma legal aqui que eu tava vendo. A pirataria da China pro Brasil. Foi ele que descobriu o movimento Sem Terra, lembra do Zé Rainha? Zé Rainha. Foi o Rezende, eu não sabia disso aqui, não. E o que mais? Ah, as conversas com o Pedrinho Matador, Maníaco do Parque, toda uma parte, né, da sua carreira. Você tem quantos anos de... Profissão. Profissão. Quarenta... Quarenta anos, pra quarenta e um. Tá bom, né? Pra tá trinta aqui, não. Hã? Quarenta anos, você tá na... Na labuta. E você acha que hoje em dia, com esse negócio de blog, hoje em dia jornalista tem muito blog, né? Ele tá saindo de jornal. Jornal é uma coisa que tá... Diminuiu muito o número de jornal, tal, e tá indo pra blog. Você acha que vai ficar melhor pro jornalista, ou ele precisa da estrutura da grande empresa? Você sabe uma coisa que eu acho engraçada? É... Outro dia, sabe quem é o Tomás Soto Corrêa? Sim. Que foi o cara que tocou com o seu Vitor, a editora Abril. E eu encontrei o Tomás, já tá... já deve tá com uns oitenta, mas tá firme. E aí ele disse o seguinte pra mim, é bonito isso. Ele olhou, me viu, ficou emocionado, eu não via há muito tempo. Ele disse assim, lembra que eu te falei quando você era garoto? E eu lembrava, um dia ele me conta no corredor da Abril e disse assim, vou te ensinar uma coisa pra você não esquecer. Jornalismo é uma história bem contada. A minha sensação é que isso é uma história bem contada, vai ser em qualquer lugar. Mas eu não acredito, por mais que venha uma série de coisas, quando nasceu a televisão, o rádio ia acabar. E nós estamos aqui, levando um lero bem no rádio. A internet entra, e com todos os seus recursos, que são muitos, mas eu não acredito que vá acabar o jornal impresso e os livros. Esquece, isso não vai, essa questão, toda essa coisa não acaba nunca. É óbvio que muitos vão ter que se adaptar, não é? Mas quem tiver sempre a melhor notícia, onde publicar, vira o jogo. Agora, qual foi a matéria investigativa que mais tempo demorou pra você concluir? Todas as ligadas ao futebol. Futebol? É mesmo? Futebol? Todas. Por quê? Vou explicar. A primeira no placar, quando eu fui fazer uma, que nós intitulamos Podres Poderes, mostrava como a estrutura da CBF corrompia os presidentes de federações pra então reeleger pra sempre o presidente da CBF. E continua. E continua. E é uma dinheirama, que é a dinheirama do povo brasileiro, não é do futebol, porque o futebol pertence ao povo brasileiro. E eles usam o futebol pra enriquecer. Se você me perguntar, a que me deu mais trabalho pela pressão que eu recebi, foi a com o Ricardo Teixeira. A do Ricardo Teixeira da CBF. Eu, um dia... Foi uma lascada. Nossa. Vou contar uma história pra você. Um dia, eu tava passeando com o meu cachorro. Eu tinha um cachorro pequenininho. Aqui. Aí, um cara me liga e diz assim, que hoje é o Bamba Banda Globo, que é o Carlos Tireda, que é o diretor-geral, era o diretor de produção dos jornalistas. Ele diz assim, sabe, tem um cara te procurando, eu digo, eu me procurando, tem uns 150, pra matar 149. Esse é o que não ia matar, então. É isso que eu quero falar. Eu digo, ele quer o quê comigo? Ele diz assim, ó. Ele quer te contar onde o Eurico Miranda, então era deputado federal e presidente do Vargas, comprou uma casa nos Estados Unidos. Eu digo, tá legal, você tem que ir pra lá agora. Eu digo, você conhece alguma veterinária? Eu digo, pra eu viajar com um cachorro, que eu tô aqui andando na rua, tem que ter um atestado da veterinária. Ele mandou, ele me xingou, eu não vou falar palavrão, porque eu sou uma pessoa de família, e aí, o que que aconteceu? Aí eu fui pros Estados Unidos. Fui pros Estados Unidos, mato a história da casa do Eurico Miranda, tá contado aí no livro, porque a gente, quando chega num certo topo, a gente normalmente não dá bola pra quem tá aí embaixo. E eu digo, como é que eu entro num condomínio? Aí tem o truque. Aí eu olhei, digo, tem condomínios americanos, tem aquela segurança forte e pesada, particular. Eu olhei e fiquei pensando, tomando uma e pensando. Eu digo, acabei de ter uma ideia. Liguei pra um cara, que era o produtor meu nos Estados Unidos, e disse assim, me compra uma casa dentro do condomínio. Só não paga, pelo amor de Deus. Mas compra. Compra. Diz que quer fazer negócio. Aí, pá, achou um corretor. Mas o sacana, ao invés de achar um corretor americano, achou um corretor brasileiro, pra me ajudar. Aí, moral da história, o que que eu fiz? Mandei alugar um carro bacana e fui de motorista. Botei paletó, gravata e o produtor com aquelas camisas. Sabe aquelas camisas que eram usadas em Miami? Parece um babaca. Não foi lá tarde? Foi chique. Aí, entrei, pum, entrei no condomínio de motorista. O cara, o tal corretor, na ânsia de ganhar dinheiro, nem boa tarde me deu. Não olhou. E eu tô ouvindo ele lá. Tururutareareca que vende, compra. E eu tô, ah, meu filho, se eu soubesse a roubada, você tá entrando. E tô dirigindo, entrei no condomínio. Pau. Matei a casa do Eurico. Fiz, porque eu tinha, pela internet, visto a localização. Fui lá, eu disse pro cinegrafista, faz o seguinte. Eu levei um cinegrafista. Eu disse, o que eu boleiro, um empresário muito rico, quer comprar uma casa. Precisa filmar, porque ele não pode vir. Então, vai filmar e tal. Ele tá filmando a casa. Eu digo, meu filho, amarra. Porque eu vou localizar agora. Localizo a casa do Eurico, um condomínio lindo, gigante. Localizo. Volto. Quando eu volto, tinha um na porta, eu digo, chama um cinegrafista. Aí, o outro combinado. Amarra a negociação. Começa a discutir centavo de dólar. Pra enroxicar o corretor. Fui, filme, Eurico. Pá, resolvo. Vou lá, pom, pom, pom. Amor. Quando eu tô saindo, parei num lugar pra tomar um café. Tinha um brasileiro lá que morava lá. Aí, o brasileiro disse, pô, como é que você vai? Tá bem? Eu digo, eu não vou não. Acabei de chegar. Eu vou daqui a pouco. Tô tomando café. Senta um pouco e tal. Fiquei conversando. Fiquei assim, você não tem noção. Eu digo, do quê? Se você soubesse a casa que o Ricardo Teixeira comprou... Com puros? Ali pra cima de Boca Raton. Aí, compraram casa lá. Ele, a Velange, um outro lá, tal, de Verde. Toda a galera. A galera. Tinha um que também, como, pô, vou aliviar o cara agora. Ele sabe quem ele é, ele vai ficar, me deve essa. Aí, moral da história. E o que que eu bolei? Vou entrar lá com um helicóptero. Porque a Mônica Seles, que jogava tênis, tinha uma casa no condomínio. E ela levava o Peter Sampras, também tenista. No verão, eles ficavam treinando lá. Então, tinha um negócio de helicóptero. Sim, me ajeitei. Alugo um helicóptero, entro, salto aqui, sai andando até o segurança pra lá comigo. Eu já vi. Ligo pra Globo. Ó, vou fazer um fuzuê aqui. Aí, a Globo disse, não, tá maluco. Não, a Copa do Mundo. A Globo tinha gasto quase o dobro com a Copa do Mundo. Os caras tinham passado a Globo pra trás, que depois recuperou. Aí, voltei pro Brasil. Não pode mexer com o Ricardo Teixeira. Aí, eu disse, tá bom. Eu só digo, tá bom. Eu sei que lá na frente, eles vão dizer, pelo amor de Deus, mexe com o Ricardo Teixeira? Fui pra casa. Aí, pau. Política. É lógico. Poder. Né? Tô igual o Paulinho da Viola. Não sou eu quem me navega. Quem me navega ao mar. Tô sabendo que volta, né? Já viu o mar que vai, que não volta? Que não volta. Volta. Fiquei quieto. Um dia, quando eles olharam a conta da Copa do Mundo, atrás do 240, tinha um monte de zero até chegar a milhão de dólar. Se eu tenho alguma coisa errada, chama o Marcelo. Aí, montei. Rapaz, vou te falar legal. Eu já sofri pressão. Eu já levei tiro. Eu já fiquei no meio de tiroteio. Eu já fui preso fora do país, naquele sequestro do Medina, do Rock in Rio. Tudo. Eu não pensava que aquilo era o limite. Não. Você não tem ideia do que é uma pressão de um cara com dinheiro. De um cara no poder. Você respira, só respira um nariz. Porque a outra narina, o oxigênio não vem. Nossa. Porque já tomou de você. Aí, um dia, eu... Aí, eu digo, ó, vocês querem mesmo que eu faça? É do meu jeito. Senão, eu nem começo pra não perder meu tempo. Não pode fazer. Mentira, dali a um mês, quando eu entro no negócio, aí eu tinha conseguido entrar, né, nas contas dos caras. É um rolo. E os caras me dando documento, cheque, transação financeira. E eu morava em dois apartamentos em Brasília. Brasília é a terra da caguetagem. É, eu morava no JK, uma suíte onde eu recebia senador e deputado que queria caguetar o resto. E no outro, eu tinha um apartamento no Naum, que tinha uma boate embaixo, que pegava fogo a partir de uma da manhã. Eu trabalhava até dez, descansava até uma, tomava um banho e descia pra me divertir. É em Vida Maria. É, aí vai vendo. Tô lá. Aí me chama. Ah, eu digo, pô, não. Não pode mexer de novo com o Ricardo Teixeira. Eu digo, mas que cacete, como é que vocês querem que eu investir, que eu não posso falar com a família do cara? Com o cara, com os amigos do cara, eu vou falar com quem? Só se eu arrumar alguém pra psicografar ou a mãe de Iná. Não tem jeito, eu não adivinho. Não pode. Aí um dia meu amigo Tim Lopes, né, e ele ia morrer depois, era meu irmão de garota. A gente corria pra escola de samba, tudo junto. Um dia eu recebo uma ordem séria de que não pode mexer no Ricardo Teixeira. Essa história é boa. Aí no domingo, eu tô em casa. Sabe quando você é aquele domingo, você já comeu o que tinha que comer? Até a esposa já tinha comido. Aí, eu tô lá, tomando um negócio, não sei o que, sossegado. Toco o telefone. Ela é a direção da Globo. O senhor sabe o que o senhor fez? Eu digo, olha, eu sei. Eu comi minha mulher às 10h30 da manhã, porque ela acordou excitada. Depois eu fui cozinhar, depois eu tomei uns negócios. Foi o que eu fiz o dia inteiro. Aí, disseram, entraram por uma mata na casa do Ricardo Teixeira. Ele tinha comprado um apartamento em São Conrado, no Rio de Janeiro. Uma casa na Barra da Tijuca. Ele tinha comprado um apartamento, uma casa na região serrana. Uma quadra inteira com uma mansão em Búzios. E uma casa nos Estados Unidos. Você imagina... Tava caído, hein, meu? Não, caía. Você imagina um cara que entrou na CBF com uma corretora chamada Minas, não sei das quantas, faliu. Quando fale, ele vira presidente da CBF. Tá mal, ele? É. Aí, moral, o Tim, né? Eu disse, reuni todo mundo e disse assim aqui. Todo mundo vaza. Vai pra praia, gasta o dinheiro da produção, mas não pode mexer. Só quando eu der um alerta. Legal. O Tim já devia ter tomado um e me esqueceu. Putz. Aí, o cara liga e eu digo, mas como assim? O diretor lá da Globo que me ligou. Entraram pela mata, né? Desceram. A neta do Ricardo Teixeira, que acabou de nascer, tava tomando leite no peito da mãe. Do lado morava o Rogério Marinho, irmão do doutor Roberto. Você imagina o sururu na casa de nós. Sururu. Aí, vai vendo. Aí, eu olhava, eu lembrava do Tim. O Tim era como um irmão, desde moleque. Eu só pensava assim. Tá preto, desgraçado. Vou te matar. Eu vou segurar pra você. Aí, eu disse, fui eu. É? Fui eu. Eu esqueci. Pô, Nilma, tinha sido o Tim. Liguei pra ele de noite, eu digo, desaparece. Se descobrirem que foi você, vão te demitir. E eu vou, deixa que eu vou ser demitido sozinho. Não adianta morrer todo mundo abraçado. Claro. Alguém tem que ficar pra contar a história. Sim. Eu digo, camba, camba, some. E aí, segurei. Meu amigo, vou te falar, legal. Um dia, eu consigo imposto de rem. Putz. Uma porrada. Tá só. E sabe quando não combina? O cara veio de blusa amarela, calça roxa, o sapato é azul. Eu olhei, uma conta não batia com a outra. Eu olhava pro imposto de renda e dizia, tem alguma coisa errada. Não tá batendo. Tá esquisito. No meio, tinha um papel. Olha como é que eles roubavam. Vou contar como é que eles roubavam. E roubavam assim. O cara ganhava. A CBF arrumava um patrocinador. Certo. Certo. Legal. Hipoteticamente. Cem milhões. Tinha comissão. Uhum. A comissão ficava lá fora. O balanço da CBF no final do ano dava vermelho. Correto? Uhum. Aí o que que eles faziam? Iam pegar dinheiro no mercado. Pegava dinheiro naquele banco onde ficou a comissão. que era o dinheiro do grupo deles, né? Quando o dinheiro é trávio, me lembra a taxa internacional. A taxa de mercado pra emprestar era 13,5. Eles estavam contratando empréstimo a 33,75. Ufa, sabia. Quer dizer, teoricamente, quase três vezes mais. Aí, quando empresta, o pagamento no contrato era pra fazer aqui. O que que ocorria? O capital central vinha. E os juros também. E o dinheiro entrava no Brasil legal, tá bom? É. Dá pra comprar. Tá ótimo, porra. Claro. Um belo esquema. Um esquema com banco, com todo... Um esquema... Um esquema... É o dinheiro. Difícil, né? Difícil de conseguir... De conseguir pegar um... Um peixe grande... Peixe grande é difícil pegar. Agora eu vou fazer uma pergunta pra você. Eu acompanho o seu programa. Eu gosto desses programas que tem a tarde. Do Brasil Urgente lá na... Do Datena. Do Datena. Do Datena. O seu programa também, o Cidade Alerta e tal. E a gente vê que tá tendo muita violência. Muita violência em São Paulo. Quem tá mandando mais em São Paulo? O Marcola ou o governador? Ah, eu não tenho dúvida que você tem duas instâncias. Né? O Alckmin tá mandando muito. Mas o Marcola tá mandando no que interessa. Pra ele. Não é? Esse cara manda, meu? É, você não é... O que acontece é o seguinte. Você cria uma ideia em torno de um. Né? Mas como é que você me diz assim? Como é que o cara que tá num regime diferenciado, não é? Tá trancado. Segurança máxima. Numa cela. Duas horas de banho de sol por dia sozinho. Como é que ele manda? Manda. Por quê? Primeiro tem os pombos correios, né? Não é à toa que tem de vez em quando um advogado sendo preso. Né? Porque o cara vai levando mensagem pra lá e pra cá. E eles têm uma coisa que é inacreditável com o nosso dinheiro. Quantas vezes você já ouviu dizer, e não é só em São Paulo, que o governo, os governos em geral, compraram bloqueadores de celulares. Várias. E o bloqueador de celular só bloqueia quando você tá passando na frente da cadeia. Porque pra dentro ele funciona e pra receber funciona. Hoje com o celular, o celular entra de tudo que é maneira. Entra na mão do agente penitenciário, entra na visita que já vai num bonde certo, entra na comida quando vem o caminhão, entra no lixo. Os caras marrem gato. O cara entra, entra na pipa. Agora os caras soltam papagaio, agora inventaram pombo. Pombo mesmo. O cara mete no pombo, como é muito pesado, ele solta o pombo com um pedaço do celular. O outro pedaço vai no outro pombo e cai lá dentro. Mas cada vez que dá uma geral legal mesmo, o que que ocorre? Você encontra quatrocentos, quinhentos celulares. Se tivesse tudo isso de pombo pra levar, na Praça da Sé não tinha mais um pombo. E tinham que importar os de Veneza pra cá. Porque tinha que ter pombo pra cacete. Entra na mão de quem vai e vem na cadeia. E aí eles mandam. Mandam. Vou te fazer uma pergunta. E agora que você vai ver um enrosco. Você nas manifestações mais recentes, essas manifestações de black bloc e mesmo essas que estão pegando nas estradas, como na Fernão Dias. Você viu ônibus queimado? Qual é essa? A última? Não. Qualquer uma. Eu vou te fazer, você vai me dizendo sim ou não. A última teve ônibus queimado. Caminhão, ônibus. Caminhão, ônibus. Vou pra outro. Fica tranquilo. Você viu caminhão queimado? Uhum. Viu. Claro. Você viu carro queimado? Viu. Uhum. Você viu carro de polícia queimado? Viu. Link de TV queimado? Link da TV queimado? Viu. Você viu alguma van queimada? Não. Van que de van. Ô silêncio, ô silêncio. Não sabe por quê? Por quê? Porque quem controla a van é o PCC. As lotações. Lotações. Ninguém é besta de queimar uma van. Mas eu assisti o seu programa e eu queria saber quem são os infiltrados. Ah, tem. Quem são os infiltrados? Eu vou te dizer. Quem manda em van é o PCC? PCC. Na Zona Leste, meu camarada. PCC tem o mercado das vans. Tem o mercado das vans. Por isso nós não vimos e ninguém se toca. Tá pegando fogo em tudo. Pegando fogo em tudo, não é uma porra. Na mudação, não. Porque na van, a van, ao contrário. No meio da manifestação, a fulígida queimava de um lado, o cara pegava um pano pra limpar. Nossa, vai sujou o carro do PCC. Então, mas o PCC quer o quê? O PCC quer o poder? O PCC quer dominar ou quer ser meio igual... Deixa eu falar uma coisa. Igual na Colômbia. Eu sei o que que é. Eu quero dizer o seguinte, tem que entender. Porque ele já tem mercado de droga, já tá na mão desses caras, certo? Que é o mercado bilionário. E o de armas também. Então, o segundo do mundo é Brasil. É Estados Unidos e Brasil. O segundo do mundo tá na mão desses caras, certo? E tem. O mercado de armas tá na mão deles. Eles querem o quê, então? O poder? Eles querem ser os... Os caras querem fazer o negócio deles. É que a gente olha pro cara, lógico, o quê? Que a gente é na teoria e também não passa da teoria. A sociedade civil organizada. Sim. Vivendo sob um Estado de Direito. Claro. E que não vê um político algemado e preso, né? Não vê ninguém no Congresso Nacional sair algemado, né? E tem um monte lá, prontinho. O cara já anda com a mão pra frente que sabe que o dia vai. Tá embalado. Tá embalado. O quê que ocorre? O cara faz isso como profissional. Assim como nós temos as nossas profissões, os caras se sentem como profissionais. A única diferença é que é uma profissão que ninguém reconhece, porque o Estado de Direito não reconhece. Crime. O quê que o cara quer? O cara quer ganhar dinheiro. Só. Se mexer com eles, eles tacam fogo e... O cara quer ganhar dinheiro. Se o Estado não aperta... Correto. O problema não é nem do Alckmin que se quer saber melhor. Que é pior. O problema é o quê? O problema é a lei. O problema, na verdade... Branda demais. Não, não... Mas tem a lei, prende o cara. Mas e aí, por que que não... A dois mil e o sol, porque não prende? Esse aqui é o... É simples. Não, os caras tão presos. Ah, meu irmão. Não, mas os caras tão presos. Dá pra matar, dá pra matar. Ele mata. Aqui vai matar. Mata rápido, parece discurso. Não, pera aí. Agora também, não. Aí já matar... Não, eu sei, mas eu tô falando o seguinte. Por que que tem... Por que que o celular funciona dentro da penitenciária? Tem o Wi-Fi. O cara dá um dinheiro. Perda o celular também. Tem os caras do PCC dentro da... Ah, meu irmão. Eu vou fazer uma pergunta pra você. Que é simples. Todos nós temos nossos filhos. Correto? Certo. Aí, vai um cara, né? Um cara. Vai, que é pedófilo. E pega uma garota e come. De 10 anos de idade. Tá? Esse cara não tem cura. Não há cura. Pode conversar com qualquer psiquiatra. É uma deformidade. O chip veio errado. Já veio falhado. Já veio falhado. Resumo. A pergunta é... Quando descobre a primeira vez, ele já fez antes. Uhum. Aí coloca o cara na cadeia. O cara pega 3 anos. Na segunda... Aí não fica na cadeia. Porque abaixo de 4 anos não pega a cadeia. É semiaberto. Na terceira... Na terceira, ele pega a cadeia. Aí o cara fica lá 2 anos. Aí você olha... Por que o cara ficou... Ele violentou uma criança. Depois violenta outra. Depois violenta outra. E o Estado permite... Que a porta da cadeia... Seja uma porta de salão de faroeste. Entra e sai. Entra e sai. O que que ocorre? Eu... Tô falando por mim. Eu acho o seguinte. O cara que violenta a mulher. Né? E idosa. Essas coisas. O cara que violenta a criança... Só tem dois jeitos, meu camarada. Ou bota ele na tranca pro resto da vida. E não deixa ele eu sair. O corredor da morte. Só. Não tem outro. E o que que ocorre? Ocorre uma coisa... Que é muito simples. Simples de entender. O que que ocorre? O Estado... Permite que ele saia. O juiz... Tem um... Cacetada de processo... E vai pela letra da lei. E não vai... Por uma avaliação mais completa. Aí eu canso de ver. O cara vai pro manicômio judiciário. Três anos... Tem que fazer uma avaliação psicológica. O cara não deu PT. Nesses três anos. O cara vai... Toma o remédio... E fica legal. Vai lá um psicólogo... Um psiquiatra... Um psí de qualquer coisa... E vai lá juntos e diz assim... Tá legal. Tá na rua de novo. Tá na rua. Na rua de liberar. E aí... O que que vai ficando? Vou te dar um dado. Um dado que é interessante. Na guerra do Vietnã, em dez anos... Morreram noventa mil soldados americanos... Que foram se meter na casa dos outros... Sem ser chamado. Foram mesmo. Né? Não tinham nada que se meter... Onde não é chamado. Morreram noventa mil. Dez anos de uma guerra cruel. Cheia de armadilha no pântano. No Brasil... No ano passado... Morreram quarenta e sete mil pessoas. Correto? Aí em dez anos... São quatrocentos e setenta mil. Por essa média. Mas o dado mais interessante não é esse. Mais cruel. Pela primeira vez... A violência sexual contra a mulher cresceu. Mais do que o assassinato. Quarenta e sete mil pessoas foram assassinadas. Isso é subnotificado. Deve dar uns trinta por cento mais. Pra raciocinar. As mulheres foram cinquenta mil e seiscentas no Brasil violentadas. Não é subnotificado. É sub, sub, subnotificado. É, o número assusta, né? Porque a mulher não vai... Quando chega na cadeia... Primeiro, ela tem vergonha. O que é natural. Segundo, muitas vezes... Ela depende daquele homem que chegou bêbado ou drogado... E que vivia com ela... E que a estupra. Porque tá doidão. E ela não pode... Porque ela tem uma cangalha de filho pra carregar. Não tem onde morar. Não tem pra onde ir. E aí, quando chega na delegacia... O sujeito tá lá de camisa aberta igual um idiota... E ainda dá uma gozada na mulher. E aí o Estado... O Estado... Que deveria criar um programa de saúde pra mulher... Não tem. O que que ocorre? O quê? Faz o quê? Deixa as mulheres... Nós vamos qualquer hora... Fazer sexo na esquina... Todo mundo nu... E ganir igual cachorro. Porque do jeito é esse. É complicado. Bom, eu vou ter que tocar uma música agora... Fazer um intervalo aqui. O papo tá muito bom. Escolhe uma aí. Deixa eu falar aqui pra você. Tem muito papo ainda. O Marcelo Rezende... Tá lançando o livro dele. Amanhã... Tá todo mundo convidado. A partir das 11 da manhã... Aproveita o sabadão... É na Saraiva do Shopping SP Marketing. Certo? Onde é o SP Marketing? Aqui, né? Na Nações Unidas. Na Nações Unidas. Na SP Marketing, na Nações Unidas. Pega o trem do Covas. Pega o trem. Pega o trem do Covas e desce na frente. Eu e Mieto. Então, o livro amanhã... Amanhã... Na Livraria Saraiva do SP Marketing. Todo mundo convidado. Pegar o autógrafo amanhã. Do Corta Pra Mim. Do jornalista Marcelo Rezende. Que tá aqui no Pânico hoje. Daqui a pouquinho a gente volta. Tem muito papo ainda. Aguenta aí. Boa. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Porta Policial, você vai conhecer os bastidores das grandes investigações e a festa de lançamento, a sessão de autógrafos. Estão perguntando bastante aqui. Amanhã, amanhã... Vai estar lotado, hein, meu irmão? 11 da manhã, na Livraria Saraiva, todo mundo tá convidado, Livraria Saraiva, do Shopping SP Market. Chico. Amanhã, sábado, 11 da manhã. Boa, boa. Molecada, ganha autógrafo lá do resenho. Vai cansar de assinar lá. Vai, vai dar o câimbra no braço. Muito bem, vocês têm perguntas? Eu tenho. Eu tenho. Marcelo, no livro, você diz... Como você é não educado, todo mundo quer perguntas. Bola pode começar. Pulou na frente. Eu também tenho. Tá bom. Deixa ele. Mas eu acho que deveria ter... Não, pode fazer, garoto. Pode fazer. Faz. Ai, caramba. É, no livro você diz... É... A verdade é que a televisão é a coisa mais difícil que eu conheço, porque o futuro lá já é passado. Como é isso? É. É isso? É, porque a televisão trabalha numa velocidade, né, que você não consegue acompanhar. O que que ocorre? Quando você grava alguma coisa e põe no ar, aquilo ali passa em um segundo, porque o escrito fica, o livro há de ficar, estima em Deus. É um exemplar só, o resto espero que venha. É. Que moral da história. O impresso fica, a internet fica armazenada, até porque os Estados Unidos estão se especializando em armazenar a vida alheia. Em chupinhar. É. Chupinhar honra todo mundo. Então, resumo. Mas na televisão, não. A televisão é uma comunicação tão instantânea, tão instantânea, que já tá no passado. Ela pode servir, né, como um estímulo pra depois continuar. Mas a velocidade, quando você pensa na rua, você tá trabalhando, normalmente as pessoas pensam por segundos, quem escreve pensa por minuto. Na televisão, você pensa por frame de segundo. Aquilo passa na tua frente. Se você não falar na hora, já era. Né? Você imagina. Você tá acompanhando um cara, você tá esperando um cara aparecer. Aí, você piscou o olho, quando você olha, foi. Se você for fazer xixi. Já é. Se você for no banheiro, já era. Já era. Fica na porta. Assim, eu fiquei algumas vezes, você tá na porta de um cara esperando, né? Eu já fiquei muito. Quando o PC Farias foi, saiu daqui do Brasil, ninguém sabia. O paradeiro. Ninguém sabia o paradeiro e não sabia quem tinha tirado. E aí, eu fui tentar descobrir. Tinha sido um ex-agente da CIA. Nossa. Que tirou o PC daqui e ele foi por um aeródromo próximo de Buenos Aires, parou lá. O negócio, a tarjeta de entrada era escrita à mão e aí empilhava, ninguém achava. E aí, ele tinha levado o PC dali pra sair dali pra Inglaterra, onde não havia tratado de extradição. Eu fui atrás e quem deu? Eram dois advogados, um juiz e um ex-juiz que tinha virado advogado. E esse juiz também já tava virando advogado. Eles montaram uma banca disso. Eu dei uma bobeira, né? Eu dei uma bobeira. Fui levar um lero, o cara saiu. Me custou uma semana acendendo holofote de noite na casa dele. Até ele não aguentar mais isso aí. Essa é a velocidade da TV. Impressionante. Pois ele, o que você gosta mais de fazer, por exemplo? Que nem agora você é o âncora, você é o cara lá do Cidade Alerta. Você fica três horas e meia no ar. Três horas e vinte. Três horas e vinte. É trabalho escravo. Vou denunciar pra OIT. O próximo passo meu é o Pelourinho. E também fazer aquelas reportagens investigativas. Eu estava lá. Também é um trabalho de cão. De cão. O que você acha melhor? Ficar no ar-condicionado? Eu imagino como é que você sai ali. É. Eu imagino como é que você sai do ar depois daquela tensão, daquela adrenalina de estar ao vivo, de ter que segurar ali um programa de três horas e vinte com uma grande audiência. Eu imagino como é que você sai. Igual pano de chão depois da limpeza. Sai. Sai todo zoado. 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 Sai muito zoado. É muito. É difícil. E o que acontece é o seguinte. São três horas e vinte. E eu como decidi fazer o programa da minha cabeça, né? Porque os programas policiais eram muito sérios. Eu mesmo fiz sério. Eu disse, quer saber? Eu já não tenho mais nada pra perder. Eu vou fazer do jeito que eu gosto de viver a vida. Então ainda tem a brincadeira. Mas aí como é que eu saio? Mulher mata marido. Deu setenta e duas facadas. O Percival, você é um morto, né? Lascou. Ainda tem que ter o time da... O stand-up. Saber o momento cedo de brincar. É dureza. Agora na investigação que você faz... Desculpa, Amanda. Você fica muito tempo. É uma coisa tensa. Quatro, cinco horas, meses atrás de alguém. Vira até uma coisa meio paranoica. Porque você olha um cara e você fala, esse cara não é. Alguma vez você já se desgastou e não era absolutamente nada. Você estava equivocado nessa investigação. Você foi atrás de uma matéria e qual foi ela? Eu vou te dizer que é pior ainda. Pior que isso. É quando você está meses fazendo um negócio e você acha que tem uma pedra fora do lugar. Porque quando você vai fazer um trabalho desse de investigação, você tem que botar na cabeça o seguinte. As pessoas têm famílias. Aquelas que não têm nada a ver com isso. Se você errar, você acaba com a reputação do sujeito. Talvez o meu maior trabalho, mais de frustração, é quando... Eu fazia assim. Eu monto um cenário na minha frente do que eu tenho na cabeça inicial e vou montando, montando. Quando você está chegando no topo da pirâmide e uma pedra deu errado, você tem que voltar a tudo. Ou pelo menos dar vários passos, né? Retrocentrar. Até tirar essa pedra. Por quê? Porque você, primeiro, não pode acusar a pessoa. Você pode ter a mais absoluta certeza. O problema é que você tem que ter prova, que é a dificuldade. E a segunda, tudo que tem no entorno dessa pessoa, que acaba também esse entorno demolido. Então, eu já fiz várias assim, né? De quando eu estou para pegar, eu digo, não acredito. Uma conta não bate com a outra. Eu tive um episódio, que talvez o episódio mais marcante. No Ricardo Teixeira, já que eu estava falando dele, num determinado momento... Esse está no livro. Está no livro. Ricardo Teixeira está no livro. Está no livro. É, é, num determinado momento, eu encontro, no imposto de renda, eu tinha conseguido alguns, né? É, eu olho no imposto de renda e reparo que tinha um nome que eu conhecia. Olha a drapa. Eu olho e ele tinha comprado o quê, o Teixeira? Vários restaurantes. Eu lembro de uma época desse. É, ele tinha um do jockey, tinha o number one na Praça Mauá do Rio de Janeiro. Ele foi montando. Sabe Deus lá por quê, né? De por quê? No restaurante, eu conheço pouca gente que pede nota fiscal. Aí, o que ocorre? Eu olho. Eu digo, sabe? Eu estou olhando. O sino está batendo? Eu sei que está batendo. Eu não estou vendo qual é, da onde. Eu digo, epá. Depois de dias olhando aquilo, eu conheço esse nome. Aí, eu olho a transação cruzo. O Teixeira tinha vendido o restaurante para o cara que eu olhei. Eu olhei e eu digo, meu Deus do céu. Viajei para Marte, porque isso aqui na Terra não vai andar. Cheguei na direção da Globo. O Prado do restaurante era marido de uma pessoa muito importante nas organizações Globo. Mas não era pouco importante. Era amor. Eu digo, babou. Não vou para lugar nenhum. Aí, você imagina, fui na direção da Globo, botei o papel e disse assim, lê aí que eu vou tomar um café. Eu adoro fazer isso. Eu disse, lê aí. Tem um erro. E vou me embora. Mas o que é? Eu digo, eu demorei para descobrir. Descobre vocês que estão reunidos aí. São vocês que mandam aqui. Então, vocês têm que ser mais sabidos que eu. Dali a pouco que eu volto, os caras não tinham descoberto. Eu digo, aqui o nome do seu fulano, comprando com o seu Ricardo Teixeira, que o dinheiro sai daqui e o quem comprou é marido da dona fulana. O que é que eu faço? Vou tomar outro café. O cara tomou um litro de café. Joga a puxa lá para os caras. É isso. É uma barba, né? O Teixeira se aposentou, né? O Teixeira... Não, ele não se aposentou. Ele é um homem em fuga. Ele tentou agora uma cidadania em Andorra, porque Andorra não tem tratado de extradição com o Brasil. Ele tinha conseguido uma provisória, porque você deposita, não me lembro quantos mil dólares, 500 mil dólares, e tem uma provisória. Aí o governo de Andorra foi comunicado por uma investigação na Suíça de que ele, Ricardo Teixeira, estava sendo... Persona não grata. Processado. Investigado. Não, não estava mais que investigado. É. O balaio do gato já tinham caído, sim. Mas a Suíça do Brasil nem mandou lá, o Suíça pediu aqui para... É, aí... Suíça também é. É, mas enfim. Cara, lá também não é. É, mas agora eles estão ficando espertos, porque eles estão vendo que o negócio está apertando. É, porque hoje em dia não tem mais jeito, né? É isso. O cerco a esse dinheiro de... Mas mesmo assim você consegue. Dinheiro sujo, né? Mas consegue. Mas é muito mais difícil. É muito mais difícil. É muito mais complicado hoje em dia do que era há 20 anos atrás. E o Ricardo Teixeira agora é Andorra, caçou. Mas onde ele mora agora? Agora ele estava no Rio de Janeiro, que ele estava tratando. Porque quando eu fiz aquele Globo Repórter... Ele está doente. É. Quando eu fiz o Globo Repórter, contando toda a história que eu contei, acabou o Globo Repórter e ele teve um infarto. Isso. E foi para o Procardia e teve que colocar um stent no coração. Mas nem assim serviu de lição. Não perdeu uma obra. E aí agora ele está. Tem casa nos Estados Unidos, mas lá vai piorar a situação. Mas se ele pisar lá, ele ainda está liberado de pisar lá ou não? Não, ainda está liberado. Mas o problema é que o processo aqui está fechando. E também na Europa. Quer dizer, então ele está igual o filme do Fonda. Né? Para ele estar e zurar, descer em destino. Muito bem. Essa história está aqui no Corta Pra Mim. É o livro que o Marcelo Rezende vai lançar amanhã. Está todo mundo convidado. Amanhã, a partir das 11 da manhã, na Livraria Saraiva. Para todo mundo que está ouvindo o Pânico, vai lá, pega o seu autógrafo. É no Shopping SP Market. Eu vou tocar uma música para fazer o break da rede. E na volta, perguntas de internet. Aqui tem muitas, né, Bola? E vai estrear o quadro novo, viu? Aqui na Jovem Pan. Que quadro novo? Vai estrear. Como é que é? Charada Sem Graça do Sendente. Muito bem. Fica aí, ouve aí. É um quadro novo aqui na Jovem Pan. É o Sendente. Então, daqui a pouquinho, a gente volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje, com o jornalista, o mestre Marcelo Rezende, aqui na Pan. E aí, raciocinou na volta do break? Não adianta que essa no Google você não vai encontrar. A Dilma, mais nove ministros, foram conversar com o Obama nos Estados Unidos. Qual é o nome do ator? Você não sabe? Desen Washington. Essa você não sabia. Charada Sem Graça do Sendente é só aqui na Jovem Pan. Charada Sem Graça do Sendente. Aqui. Jovem Pan. Jovem Pan. Desen Washington. Muito bem. Estamos de volta aqui com o jornalista e apresentador do Cidade Alerta, Marcelo Rezende. Ele está aqui no Pânico hoje, além de bater esse papo bacana, ele está aqui também divulgando, para você que está ouvindo o Pânico agora, ser o nosso convidado especial para ir no lançamento do livro do jornalista Marcelo Rezende. A sessão de autógrafos é amanhã, às 11 da manhã. Todo mundo convidado. A partir das 11 da manhã, você pode ir lá pegar o seu autógrafo na Livraria Saraiva do Shopping SP Marketing. Isso. É o Corta Pra Mim, os bastidores das grandes investigações. E aqui ele conta, inclusive, ele se envolveu com a máfia da China, de Hong Kong. Aí acusa. O caso da pirataria da China para o Brasil. É isso? É isso. Esse também está no livro. Está no livro. Eu fui para... Era o negócio das produtoras aqui, quando começou a surgir a pirataria no Brasil. O CD pirata. Hã? O CD pirata no Brasil. Está sendo ruim, velho. Quando nasceu o CD pirata aqui, foi um impacto na indústria fonográfica, né? E aí as produtoras loucas e a som livre louca, né? E aí a Globo me chamou e fez isso assim. Eu estava num terreiro de macumba. Correndo. Você é do candomblé? Eu estava, sabe aonde? Numa cidade chamada, lá da Bahia, perto de Feira de Santana. Eu estava lá, porque o Jorge Amado tinha me pedido uma vez. Lá tem o candomblé mais antigo do Brasil. Tão as pretas velhas, tudo africano ou descendente de africano. É a coisa mais de raiz que existe. E o Jorge Amado tinha pedido para fazer uma reportagem lá para o governo dar uma casa nova. E aí eu fiz, a Globo autorizou, botamos no Fantástico e o governador, lá na época que era, deu a casa nova lá para o terreiro de candomblé. E eu estava lá, meio que de bobeira na Bahia. Eu digo, eu vou lá tomar umas cachaças com aquelas pretas, minhas amigas. E elas são todas, ficaram minhas amigas mesmo. E aí eu fui para lá, ficava conversando fiado, né? E batendo papo, a gente sentando, e é muito bonito, né? O culto do candomblé. E elas lindas, lindas, todas as senhoras, mas tudo sem vergonha, tarada. Leva para mim, eu bem que te pegava, hein, Branquinho. Pode ser, eu ria. E a gente tomando cachaça. E aí toca o telefone, e ela, e aí diz assim, se quiser voltar correndo para São Paulo, ou para o Rio, melhor, que eu morava em São Paulo, que é para ter uma reunião, para saber como é que o CD pirata está entrando no Brasil. Aí fomos eu, Robson Serântula, que é um produtor gênio da Globo, e de São Paulo, começamos a levantar, vai daqui, vai daqui, fomos parar na China, em grandes negociações. E eu, como se eu fosse um comprador. E naquela época, microcâmera e telefone, como é? Microfone sem fio. Microfone sem fio tinha mais fio que poste elétrico. E eu ficava com medo de um encostar no outro e dar microfonia. E eu tinha que saber um truque. Eu digo, eu não sei uma palavra de chinês. E eu estou negociando com um cara na China. E só vagabundo, né? E aí eu bolei o seguinte, eu levei um cara daqui, um oriental, japonês, já para o cara ter bronca do cara, que eles não se entendem. Aí eu botava o seguinte, precisa até pensar. Eu tinha um cara infiltrado na máfia lá, um chinesinho infiltrado, ele já estava precisando jogar 10 no viado e receber a conta em outro ponto do bicho. Que horror. Porque ele já estava há dois anos infiltrado, era hora de cair fora. E por uma negociação, nós fomos começando. E aí, o que eu bolei? Bolei assim. O chinês da máfia falava com o chinês que era a minha ponta. Esse chinês, que era a minha ponta, falava inglês com o cara que eu levei. O cara do inglês falava comigo em português. Por quê? Porque quando ele falava, traduzia do chinês para o inglês, né? Quando falava do inglês para o outro, eu já entendi. Quando falava em português, eu não estava mais prestando atenção. Eu estava pensando o que eu tinha que responder. Então, eu tinha dois tempos e os caras um. Aí, nós ficamos, pá, negociamos. Aí, é uma história comprida. E um dia, na madrugada, aquela chama Bahia das Pérolas. E eu olhava lá, eu afundado lá embaixo com um negócio de cimento no pescoço. Aí, eu sou muito de intuição. Eu, na madrugada, disse para o menino, vão embora. Vão embora. Já deu. Não precisa mais um, já fez três. Está tudo gravado. Vão embora, vão embora. E os caras querem esticar o barbante. Já arrebenta. Nós mandamos. Aí, cheguei bonito nos Estados Unidos. Porque eu queria mostrar que os americanos ficam caçando os outros na rua. Mas, lá dentro, o negócio também é igualzinho. É o mesmo sapeque aéa para tudo que é clã. Aí, fui. Pau. Meti uma nos Estados Unidos, outra negociação. E eu escolhi mal o meu informante. Era um porto-riqueno. Quando eu fui para a grande, na tarde, o porto-riqueno me vendeu. Disse, não vai. E aí, eu recebi um telefonema de um polícia que era a minha conta no consulado aqui, americano, brasileiro. E me ligou e disse, vaza. Eu digo, por quê? O FBI está atrás de você. Eu digo, você está brincando. Está atrás. Porque os caras te entregaram. Eu tenho uma cicatriz na mão. Aqui, que o master do CD, eu fui dispensar. E eu, antigamente, fazia assim, quando estava na investigação. Eu chegava no hotel, eu saía para correr em volta do hotel, para saber quando eu tivesse que correr a vera para onde que era. Para conhecer a área. Aí, quando eu fui dispensar o master do CD, no cemitério que eu já tinha visto para qualquer novela, estava fechando o cemitério. E eu fui dispensar no bueiro. E aí, o CD cortou minha mão. Fim de tarde, em bairrozinho, assim, as crianças ficam brincando na rua. E aquele monte de mulher sentada. As vovó, cuidando. Eu digo, essas mulheres, minha mão sangrando, vão chamar a polícia. E eu lambi a mão. Eu estava me sentindo drácula de mim mesmo. E fui. Muito bem. Aí, deu certo. Bacana. Também está no livro Corta Pra Mim. O lançamento é amanhã. Eu tenho uma pergunta. Todo mundo convidado. Amanhã. 11 da manhã, no SP Marketing, na Livraria Sarai. É isso aí. Eu queria saber o seguinte. Marcelo, eu tenho ouvido esses dias aí. Estão querendo melar as UPPs no Rio de Janeiro? Estão querendo melar? Tipo a da Rocinha. É. Está dando esse negócio aí. Você acha que a própria imprensa parece que quer destruir o negócio? Como é que você vê isso? O problema é que aquele negócio lá não foi construído com seriedade. Aquilo foi uma fachada. Sabe o Singapura do Malu? Que na frente tem o Singapura e atrás a favela continua? É. Só deu um tapa na fachada. É um tapa na fachada. E aí o que que ocorre? Aí você coloca o cara e é mole o cara se contaminar pela proximidade com o tráfico. Eles vêm de montar o UPP, UPP mesmo, com uma série de coisas. E eu vou te explicar uma coisa. Se repressão desse certo, correto? O mundo vivia em guerra. O que faz mudar um país não é botar uma UPP, é urbanizar o lugar onde a pessoa está morando. Da dignidade, né? É botar saneamento básico, criar possibilidades de laborterapia. Escola, ensino. Enfim, aí aquilo ali é um marketing para um governador falido, que é esse Sérgio Cabral, que já cantou para subir, mas não quer desincorporar. Gostei. Muito bem. Eu tenho uma pergunta aqui. Tem muitos jornalistas indo para o entretenimento. Já surgiu um convite para você ter um programa, sei lá, sábado. Sábado do Resende. Sábado da tarde, dança Resende. E o canal da TV. Já pensou com essa cara dançando gatinho? Eu sou homem, rapaz. Não surgiu, não. É que esse negócio lá que eu estou fazendo, veio uma ideia. Ah, mas está muito legal lá. Já veio uma ideia na cabeça lá dos caras também, mas isso... Que engraçado, né? É, o meu negócio é... É, porque eu vou conversando, eu não sei conversar a sério. Então, mas o que eu estava pensando é o seguinte, Resende. Você é um jornalista, pô, você é um cara que tem um grande peso para o jornalismo também. Tem uma história, né? Sim, claro. E você é um cara que sabe contar história. Muito bem. E eu acho que o mais difícil de tudo, você conta a história. A tua linguagem é muito simples. É um negócio que encanta, gente. Ver o conhecimento que você tem... É, você fica mirado, né? Coloquial, né? Olha, você não perde a... Você se espelhou em quem para ser esse cara? O cara que faz aquele programa lá. Quem era o cara que você gostava de assistir, que você ou... Surgiu naturalmente. Na televisão, inspiração. Não. Surgiu naturalmente. Eu, assim, nunca fiquei olhando. Tem uma coisa que eu sempre digo para os repórteres e para todos que trabalham comigo. A gente, às vezes, na televisão, a gente precisa ser óbvio, né? Outro dia, a Percival fez uma piada. Quer dizer, morto fazendo piada, já é um negócio esquisito, né? Aí, o defunto acordou e eu estava falando lá de uma falsa médica e tal, papapá. E estou numa... Lero contando a falsa médica, que queria ser pediatra e podia até matar. Então, eu, Percival, disse assim, ela vai ganhar uma medalha de Hipócrates. E ele achou que aquele era engraçado. Eu deixei quieto. Não falei, olhei para a cara dele, com a cara mais não. Mas, assim, vem cá, tem tradução? Está em tecla SAP? Eu entendeu o que você falou. Aí, ele também não entendeu o que eu estava falando. Eu disse, ô, morre um pouco aí, porque ninguém achou e entendeu. Aí, eu perguntei para o estúdio, rodou alguma outra coisa. Eu disse assim, quem foi Hipócrates? Tinha uns oito no estúdio. Ninguém sabia. Eu disse para ele, Percival, a vida... Você acha que alguém sabe o que é juramento de Hipócrates? Que o cara faz quando vira médico? Só sabem dois debes mentais e um morreu. Eu e você que está morto. E que veio e ressuscitou na hora errada para falar... É essa o negócio. E tem um cara que eu acho engraçado, por incrível que pareça, esse cara vai virar, né? Qualquer hora vira tartaruga. Mas, ele fala a coisa mais simples. Você está com um lápis na mão? Ele diz assim, é um lápis, né? É óbvio que ele está vendo que é um lápis. Mas, é que ele reforça a imagem, que é o Silvio Santos. Repara que, se você olha, mesmo coisa antiga, ele fica assim, ô fulano de tal, você é casado? Ele já perguntou setenta vezes se o cara é casado. Aí ele diz assim, esclerosou, esclerosou uma porra. Ele está fazendo certinho. Por quê? Porque televisão é melhor ser redundante que omisso. Então, quando você conta a história, que eu vou contando a história, eu conto no detalhe por quê? Porque você precisa criar, né? Quando você senta para ler um livro legal, o que é o legal do livro? Suspense. É que ele te leva para a imaginação. Ele te leva na construção do cenário. E a televisão é isso. Eu vou contando o meu Lero, né? Com detalhe. Por quê? Porque eu trago a pessoa para uma... Às vezes eu digo assim, do nada. E aqui tem uma parede. Eu olho para a câmera, você é claro que não tem uma parede. Mas pensa que tem. E vou tocando o resto. Então, eu não tenho assim, não. Eu vou fazendo, sabe, assim, meia galega. Caminhão na ladeira, descendo sem freio. E agora você está brincando também com as repórteres. Ah, então você viu a Fabiola? Você quer arrancar uma namorada, pô. E o Leite Nervosa e o Leite Lenta? O Leite Nervosa é um cara... O Leite Nervosa é um cara que jamais precisará consumir nenhuma droga. Ele nasceu com um frasco de anfetamina aberto na cabeça para sempre. O corno não para com a câmera. Eu quero a câmera parada. Está ali, tem um carro. O cara está preso. Eu estou me lixando com o carro da polícia, vem outro. E eu estou contando, olha lá o carro. Está vendo o moço? Ele está com a mão de fora. Por quê? Porque levou um tiro. Ele não pode se mexer. O cara do paramédico está segurando. Talvez, aí eu vou, né? Talvez tenha pego perto da coluna. Por isso que tem que esperar. Aí ele vai lá ver um passarinho e vai com a câmera para o passarinho. E você está falando sério? Você está falando sobre sequestro, aparece um negócio de matagem da dona Xepa. Que você ficou bem bravo também. Eu tenho cara de dona Xepa? O que ele mandou colocar esse negócio aqui? Agora tem camburão virtual. Você não é dona Xepa? Você não é dona Xepa? Você não é dona Xepa? Como é o nome do carrinho? O nome do carro? O Maloy? O Maloy. O Maloy? O carrinho é da hora, né? O carrinho é da hora. O carrinho é da hora. Helicóptero. Agora o meu é um helicóptero. Comandante Stuart. Aí diz, como é que escreve? Porque o cara quer escrever em inglês. Eu digo, I-S-T-U-A-R-T-I. Mas é Stuart com I? Escreve assim? Eu digo, lá em casa escreve assim Stuart. O cara quer escrever em inglês. É nóis. Olha, eu queria agradecer muito. Valeu. Obrigado. Muito bom, muito bom. Esse livro aqui deve ser muito legal. Está todo mundo convidado aí para a tarde de autógrafo. Você vai lá, vai conhecer o Rezende de perto, vai pegar o seu autógrafo e vai ler também. Vai conhecer os bastidores das grandes investigações, que é o Corta Pra Mim. São 30 anos. Ele tem 40 anos de carreira, né? Mas 30 anos ele ficou no jornalismo investigativo. Deve ser muito bacana. Você deve matar esse livro em meia hora, que você pega e vai já que nem um louco. Marcelo Rezende, para mim, tem um negócio também que é, ah, Botafogo 89 campeão, era o repórter, não é? Era o repórter, é. Muito bonito. É amanhã, amanhã, a sessão... Múnico que você lembra. É. Sou eu. Sessão de autógrafos amanhã, a partir das 11 da manhã, na Livraria Saraiva, do Shopping SP Marketing. Rezende, obrigado. Obrigado.